Música Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Michael Biante Estou passando para dar um recado Estou dando aulas de guitarra via Skype Para todos os níveis Se você está interessado Para você que curte o meu trabalho Segue aqui na descrição do vídeo em contato Valeu e um grande abraço Música Música Música